Fala aí gente boa, canal Marte com Fogo, eu sou Calvi Gonçalves, queridão, queridona, muito bom falar com você neste tempo para mostrar um pouco mais das nossas técnicas que temos usado no que diz respeito ao efeito madeira. Primeiro eu quero agradecer a cada um que também deixaram seus comentários, suas críticas, seus elogios, é muito bom receber esse feedback e saber que a galera também está curtindo os nossos vídeos. Eu fiz duas lives aí de forma anterior e fizemos também o primeiro passo desse vídeo, então quer acompanhar a primeira parte, vou deixar aí na descrição, dá uma olhada lá e você vai verificar a primeira parte onde nós preparamos a pigmentação, mostramos o início cortando as pedras e também a madeira, ok? Ou a argamassa, como queira. Aqui a gente vai apresentar para você a segunda parte do vídeo e depois eu vou trazer o terceiro vídeo já mostrando os efeitos prontos. Então desde já deixa o seu like, curte o nosso vídeo aí, compartilha. Vamos lá então. Primeira coisa, fazendo a massa. Está vendo como é que fica a consistência pessoal? Aqui eu usei oito colheres de xadrez em pó, ok? Na cor amarelo, uma bisnaga cor marrom. Vou deixar também lá na descrição os produtos e como nós fizemos aí a pigmentação. Pigmentação bacana também, você vai perceber que aí eu já estou fazendo para trazer a questão das cores, né? Eu usei aí o verniz acrílico, a cada litro de verniz acrílico a gente tem a pigmentação que eu também vou deixar aí na descrição para ficar mais fácil para você. Qualquer coisa pergunta para a gente também e a gente vai tirar as dúvidas para você. Preparamos a pigmentação, mas vamos lá. Amém. 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 Aqui eu ensino para você, pessoal, a cortar as pedras, também fazer o rejunte. Preste atenção, eu usei essa ferramenta para cortar as pedras, que é um espeto velho, né? Eu usei esse espeto em torteio para cortar as pedras. Observa que não tem um sentido muito reto. Você vai dar mais ou menos uma estudada nas pedras que você quer fazer, depois você vai encortando. Agora, o segredo, olha aí, o segredo é você fazer estes rejuntes aí, ó. O segredo é fazer o rejunte dessa forma. Aqui eu estou usando um pincel, um pincel médio, né? Um pincel bem menor, com água. E aí eu vou passando o pincel de leve, que ele vai dar a sensação da pedra sendo rejuntada na parede. Fica bem original e vale a pena você fazer desse jeito, que dá muito certo, ok? Veja aí. Corta pra mim. Sabia, irmão? Sabia, irmão? O que você já viu como é que faz as pedras e o corte, olha aí a madeira também, separando as tábuas, usei um nível bolha para deixar a parede mais reta também, você usa uma régua de carpinteiro e o nível bolha para você cortá-la na vertical, na diagonal você vai cortando, aliás, perdão, na horizontal você corta com a régua usando a mesma ferramenta e na vertical você usa o nível bolha para ficar bem retinho também. Você pode marcar a tábua do tamanho que você quiser, pessoal, está aqui só uma dica para você. Fazendo os efeitos com carimbo da Artesanal Rolos. Cara, ó, muita gente perguntando, Calbi, mas como é que fica isso? Cara, eu estou mostrando para você aqui como é legal, como ficam originais os efeitos realizados com os carimbos da Artesanal Rolos ou os rolos de efeito da Artesanal Rolos. Então entra aí, está na descrição, está aparecendo também o contato do Edson, liga para ele lá, faz o seu orçamento e você vai ter um trabalho bem mais original no que diz respeito à linha de arte com madeira, né, o efeito madeira. E tem outros efeitos que você pode adquirir lá, outros carimbos, né, tem o tijolo de fazer o tijolinho à vista, tem outros muito interessantes, eu escolhi fazer isso aqui com madeira de carvalho de demolição, tom de amarelo com pigmentos preto e marrom no meio. Vai ficar tudo filé no final, você vai ver que coisa maravilhosa. Não tem segredo para usar os rolos. O carimbo da Artesanal Rolos, estou usando esse vermelho, por quê? Para não ficar tudo igual os efeitos que eu estou fazendo, está entendendo? Então ali eu usei o verde, né, aqui eu estou terminando de fazer as pedras ainda, os detalhes das pedras, tem um vídeo aí posterior que eu coloquei também, ensinando você fazer essas achaduras e deixar a pedra bem original da forma que está aqui, como se elas fossem chumbadas ali. Agora aqui é simples, cara, ó, muito simples demais. Vamos pegar essa tábua aqui, por exemplo, está bem rústico, né, filmando e fazendo o trabalho, dá um pouco de trabalho aqui. Mas olha lá, pegou o carimbo, carimbadores da Artesanal Rolos, quero deixar o nó aqui, ó, eu venho, encargo o carimbo, volto, encargo novamente, pego o nó e termino aqui, entendeu? Olha como é que ele fica, ó. Ele vai dar a sensação do nó da madeira ali, ok? O início dos traços aqui, ele faz um nó aqui, eu fechei e terminou com outro nó aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui para você? Para você entender a versatilidade que você pode fazer com estes carimbadores, tá? Com estes carimbadores da Artesanal Rolos. Então, você não precisa colocar em todas as tábuas, é só um detalhe para você perceber que dá para você fazer de várias formas, de vários modelos, você pode fazer só com nozinho, pode fazer o nó várias vezes, depois lava ele e passa novamente. Gente, isso é muito legal, fechou? Música 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 E agora a pigmentação, galera, a pigmentação aí para você perceber o que a gente está usando. Eu não vou falar muito sobre a pigmentação, vou deixar na descrição, você pode perguntar que eu te passe também, mas aqui eu estou fazendo como um tom de madeira de carvalho, um tom amarelado, então eu puxei também as pedras para o amarelado. Lembrando, isso aqui não é o efeito completo, a gente está num processo de construção dos efeitos. Aí no terceiro vídeo, vou trazer para você já a parte final. Olha aí como é que a gente está pintando as pedras, como também pintando a madeira, beleza? Curtiu o vídeo? Dá o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha os nossos vídeos, qualquer informação que você quiser, pergunta para a gente aí nos comentários que eu vou deixar para você posteriormente, na medida do tempo, a dica. Então a dica mais principal é, use estes rolos aí, estes carimbadores da artesanal que vão te ajudar por demais. Olha como é que fica original e não está terminado ainda. É incrível você fazer algo assim. Como eu sempre digo, está na mente se transforma em arte. Segura a bola aí e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho